Música Olá, boa tarde! Estamos começando o Cozinha Amiga nessa semana gostosa de feriadão de novo em abril. Fériado de Tiradentes e por isso, claro que a gente tinha que ir lá para Minas Gerais, aprender a fazer este delicioso rocambole de mandioca com carne seca. Imagina aí, gente, em sua casa. Esse rocambole agora, você vai amar porque é uma massa super macia, uma massinha super simples, dá para fazer hoje ainda. Se quiser ir para comer mais tarde, com a família, uma delícia. Mas é o seguinte, você vai correr agora, vai pegar o seu papel e sua caneta porque eu vou te ensinar a fazer essa delícia logo depois do nosso intervalo. Fica aí, tá? Música Estamos de volta do nosso intervalo e é para a gente fazer aqui esse rocambole delicioso de mandioca com carne seca. A gente tem que começar pela massa. É uma massa simples, muito saborosa, que você vai amar porque vai apenas a mandioca cozida, né? Você cozinha uma mandioca. Ah, peraí, deixa eu chamar os ingredientes para poder agir. É porque é tão pouquinhos ingredientes, você vai ver que vai ser massa. Anote os ingredientes com seu papel e caneta que você pegou. Para o rocambole, você vai precisar de 1 kg de mandioca, 200 gramas de queijo mussarela ralado, meia xícara de farinha de rosca, sal a gosto. Então, para começar a fazer nossa massa, a gente vai pegar a mandioca já cozida, cozinhar só com água, tá? Aí você pode cortar ela para cozinhar porque fica mais fácil e mais rápido, gente. Demora cerca de uns 40 minutos cozinhando ou pode ser um pouquinho mais, vai depender da qualidade da mandioca que você tem aí. Às vezes você compra aquela mandioca com a casca, é só você descascar bonitinho. Ou você pode comprar ela como vende também, já num saquinho com água, que se você for fazer mais tarde, assim, você pode descascar antes, colocar água e deixar lá para poder você fazer depois. Mandioca cozida, sal a gosto. Vou colocar um pouquinho porque a gente vai fazer com a carne seca. A carne seca, ela naturalmente já tem um salzinho. E aí agora é só a gente fechar tudo bonitinho. Eu vou processar. Se você quiser, você pode em casa amassar com um garfinho, tá bom? Um, dois, três e vamos bater nossa massa. Eu vou só dar mais uma misturadinha porque ela está quase no ponto. Tá vendo? Ela tem que ficar amassadinha. Então você sempre tem uma parte da mandioca que é mais durinha. Aí você coloca ela mais no fundo para bater mais. Se ela insistir em ficar durinha, é só você retirar ela na hora de fazer sua massa. Mas a nossa massa está quase pronta, ó. Como ela é boa. É uma massinha muito gostosa. Daqui você pode até fazer, se sobrar um pouquinho, você pode fazer um purezinho de mandioca. Vamos bater mais um pouquinho? Vamos lá. Então aqui, ó, gente. Olha como ela fica, a nossa massa. Como fica tão bonita. Deixa eu tirar aqui com cuidado, para isso aqui não cair. Tá vendo? Ela fica uma massinha mesmo. Tipo um purê, né? Como eu falei, às vezes tem algumas que ficam mais pedaçudas. É só a gente tirar na hora de enrolar o rocambole, né, Sandroca? É. Eu dei boa tarde para você hoje. Não foi certeza que a gente deu um beijo na hora do processador. É. Tá aqui, ó. Agora essa massa aqui, gente, como vocês estão vendo, ela está muito molinha. A gente vai colocar essa massa na geladeira, porque ela precisa endurecer um pouquinho, para a gente conseguir abrir depois e fazer o rocambole, certo? Então aqui, ó, vamos tirar aqui a massa, depois a gente termina de tirar as outras, porque a gente não vai usar essa agora, tá, Sandroca? Tá bom. Tá vendo aqui, ó, esse é o pontinho da massa. É uma massinha bem gostosa. Para mim, botou a manteiguinha aqui quentinha, já estava com um cafezinho preto, já ficou uma delícia, né? Sandroca, a gente tem uma massa aqui na geladeira, que daqui a pouco a gente vai usar ela, mas a gente vai aprender também a fazer o recheio. Eu vou começar a fazer o recheio, que aí depois eu vou ensinar com calminha a gente a abrir a massa, tudo bonitinho, certo? Então anota aí os ingredientes do nosso recheio, por favor. Para o recheio, nós vamos precisar de 500 gramas de carne seca, uma xícara de chá de cenoura ralada, uma xícara de chá de beterraba ralada, uma cebola pequena em tirinhas, salsinha e cebolinha a gosto e também azeite de oliva. Anotou? Vamos lá, Sandroca já estava aqui aquecendo a panela, hein, Sandroca? A panela já está danada. Aqui, gente, vamos agora começar o nosso recheio gostoso. Nossa panela já está um pouquinho quente, um pouquinho aquecida, ó. Não põe a mão lá dentro, não. Só aqui você já sente o vapor. A gente vai pôr agora um pouco de azeite de oliva. Como a panela já está quente, aí vai ser mais rápido o azeite também ficar aquecido. Você pode fazer esse truquinho em casa também. Vamos agora refogar a nossa cebola. A cebola está em tirinhas, está vendo, para tudo ficar confuso lá dentro, todo mundo achar que tudo é tudo, que tudo é gostoso. Quem é a criançada que não gosta muito de cebola, vai comer achando que é beterraba, ou que é a cenourinha, ou que é a carninha também. Aqui, ó, dá aquela refogadinha gostosa. Porque a cebola é sempre bom você dar aquela refogadinha para perder um pouco a acidez, ela ficar mais saborosa, não estranhar tanto quando a gente morder uma cebola, Aí aqui, ó, refoga ela bonitinho. Está cheiroso, está brilhante, está ficando dourado. Eu gosto muito, gente, de cenoura sem cozinhar, e ela direto no azeite. É uma coisa que eu amo, e eu quero que vocês façam em casa para experimentar, porque é uma coisa que eu acho que a cenoura fica mais gostosa do que cozida. Então, enquanto a gente vai aqui refogando os legumes, será que tem perguntinhas aí dos nossos telespectadores? Opa, tem! De Nalva Góes. Um beijo para você, Vídeo Nalva. Qual a maneira correta para dessalgar a carne seca? Ótima pergunta, Dinalva, porque isso é um mistério, né? Carne seca, meu Deus, não vou fazer. Faz sim. O seguinte, você vai pegar a sua carne seca que você comprou, vai colocar ela numa tigela, um pote que você tem em sua casa grande, que dê para cobrir com água, deixa lá ela na geladeira. O correto são 12 horas, né? Para 500 gramas, 12 horas de geladeira, trocando a água de 4 em 4 horas. Mas, como eu não acho que... Eu acho que se você tira todo o sal também perde o sabor. Então, eu faço normalmente em cerca de 6 horas e vou trocando a água de 2 em 2 horas e dá super certo. Aí, inclusive, como a gente está falando de carne seca, de Nalva, essa carne para você desfiar ou triturar fica muito mais fácil se você também der uma pré-cozida nela. Então, depois que você já dissalgou, já deu aquelas 6 horas trocando a sua água, deixando sempre na geladeira para evitar de estragar a sua carne, né? Para conservar bonitinho. Aí, você dá uma pré-cozida nela, com água pura mesmo. Se for na pressão, uns 30 minutinhos. Se for na panela normal, aí, uma hora, talvez. Você vai testando pelo seu fogão, né? Você vai testando com um garfinho lá e aí vai ficar, ó, uma delícia, pronta para usar em qualquer lugar de Nalva. Obrigada, viu? Um beijo para você. Tem mais perguntas? Tem. Aparecida Dias. Um beijo, Aparecida. Quais as outras sugestões de... a opções de recheio você sugere? Aparecida, obrigada por essa pergunta. Amei, sabe por quê? Para quem não come carne, aqui já é um recheio. Aqui a nossa cenourinha, a nossa beterraba, a nossa cebola. Você pode fazer um recheio só de legumes. Então, é você soltar a imaginação e fazer o seu recheio como você amar. Aqui vai a nossa carne seca que me deu água na boca. Sentiu, né? Que eu salivei. Salivei mesmo, não vou mentir, não. Aqui, ó, é só dar aquela refogadinha. Não precisa colocar muito azeite, tá, gente? Porque na nossa massa, a gente já vai colocar o queijinho mussarela. E como ela vai no forno depois para gatinar, aí a gente sabe que... Já tem uma gordurinha ali. Vamos colocar só se precisar. Vou deixar aqui apurando um pouquinho, baixar aqui o fogo. Que agora a gente vai aprender a enrolar a massa. Sandroca, eu vou te pedir para de vez em quando passar o olho aqui na nossa carninha. Eu baixei bastante o fogo aqui. Lembra que eu falei que a gente tinha que colocar a massa na geladeira? Deixar lá de um dia para o outro para ela ficar mais durinha. Eu vou colocar uma luvinha aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a parte de enrolar essa massa com o recheio que está ali, que daqui a pouco já está bom. Viu, Sandroquinha? Não precisa nem se esmerar muito aí, não. Está tudo certo. Vocês estão vendo aqui que eu estou com um papelzinho filme. Um papelzinho... Aquele plástico culinário. Não é o papel filme. Não é tipo pano. Você tem que usar esse plástico para a massa de mandioca porque ele é um plástico que não vai grudar a sua massa. Eu trouxe até ele aqui puro, ó. Para você ver aquele saquinho culinário que você tem em casa. Saquinho que você embala as coisinhas para colocar na geladeira. Eu só abri ele, está vendo? Só abrir o saquinho. Aquele saquinho que você conhece. Não é o filme. Ó, se a gente puxar assim, ó. Está vendo? É aquele que rasga e tal. Não é o filme. Então eu vou deixar esse aqui que eu não vou usar ele. Vou usar esse aqui que já está untado. Para você untar também eu vou dar a dica, tá? Porque aqui é o passo a passo para você aprender e fazer de verdade em casa. O ideal, gente, você pode passar com a mão, pode passar com tudo, mas eu vou ensinar aqui a verdade como é mesmo isso. Não é, Sandro? Que a gente unta é assim que a gente unta mesmo, viu? Não tem mentira não. Pega aqui, ó. Você pega um guardanapinho em sua casa, segura ele numa pontinha e vai esticando a manteiga. Está vendo? É só esticar a sua manteiga. Pode usar margarina? Pode. Mas a manteiga, a gente gosta mais, né? Porque a manteiga também tem mais sabor, né? A manteiga é um pouquinho mais saudável. Aí é só você esticando, alisando o seu saco plástico. Está vendo? Aqui, ó. Vai passando bonitinho em todo o saco. Todo o plástico aqui. Se dobrar um pouquinho é só esticar de novo. Porque isso aqui vai evitar que a sua mandioca grude no saco plástico. Vou pegar aqui a luva. Vou colocar com luva, gente, porque aí depois a gente já vai lidar com massa é melhor, né? Pega assim, ó. Pega um pouquinho. Vai pondo que depois eu vou ensinar um truque, tá? Não se desespera, não. Vai dar certo. Isso aqui. Vai colocando com carinho porque cozinha é carinho, é amor. Depois vem o truquinho pra você aprender a alisar essa massa aqui e ficar bonita. Pode ajudar com a mãozinha também. Vou com a colher. Colocando a massa. É nessa massa, você viu que só tem aqui a mandioca ou aipim também como a gente chama lá no Nordeste, né? E... Eu quero, Sandroca. Você quer? Eu vou aproveitar e fazer o seguinte. Eu vou picar a salsinha e a cebolinha que eu vou jogar depois aqui. Ela fresquinha, bem verdinha, né? É. Então vou tirar aqui essa luva. Vou picar aqui a salsinha e a cebolinha que é o nosso famoso cheiro verde, né, Sandroca? É. Pega aqui ele. Tá tudo lavadinho, maravilhoso. E bem hidratado. É sempre bom, viu, gente? Você deixar aqui assim, ó, na aguinha. Sabe que cheiro verde é a... Salsinha, cebolinha, na Bahia também você coloca coentro também é cheiro verde. Tudo é cheiro verde. E aí, ó, eu acho que a gente tem até uma dica muito boa agora, né, pra falar sobre o cheiro verde com a dona Helena lá, minha querida Helena, lá do mercado municipal. Vamos ver então na dica da banca uma dica super boa pra você escolher esse cheiro verde e conservar, ó, que vai ficar maravilhoso na sua comida. Vamos ver a dica da banca. Hoje vou dar a dica de como escolher o cheiro verde. Ele precisa estar verdinho, fresquinho. Quando vocês foram comprar o cheiro verde, vocês olham por dentro, ó, tá tudo verdinho e fresquinho, não tem muito segredo, tá? Olha, por exemplo, esse daqui tá amarelo, isso que já tá passado. Vocês não devem comprar um cheiro verde desse jeito, porque já não tem sabor, tá? E já tá passado. Outra dica pra vocês poderem guardar o cheiro verde e vocês ter por mais tempo, vocês vão lavar, secar e picar. Aí vocês vão fazer o quê? Pega um potinho e põe no potinho já picadinho, sequinho, ó. Vocês vão ver que tá, ó, soltinho, sequinho. assim vocês podem congelar, podem deixar até um mês. Muito obrigada aí, Helena Keiko Baba, trabalha lá no Mercado Municipal do Tucuruvi, fica lá na Avenida Nova Cantareira, no número 1686. Eu amo esse mercado. Dona Helena sempre tem umas dicas maravilhosas. Muito obrigada, viu, minha querida? Então, um beijo como faz da ovinha pelo pulso. Gente, é o seguinte, aqui, ó, nosso cheiro verde, você já sabe tudo de cheiro verde agora, né? Agora, você viu que Sandroca me ajudou aqui a abrir a massa com o nosso plástico untado. Se você quiser que ela fique ainda mais lisinha, é só você dobrar um pouquinho aqui esse plástico, aí você dá aquela amassadinha boa com a sua mão, que ela vai ficar mais lisinha e aí não vai ter nenhum buraquinho. Você vai espalhando mais ela bonitinho pra dar bem espaço pra colocar recheio. A gente vai pôr aqui, ó, um queijinho, aquele queijinho mussarela, lembra? A gente tá colocando mussarela, mas se você quiser colocar queijo Minas, pode colocar, se quiser pôr parmesão, pode colocar também. Vai aqui, ó, distribui ele bonitinho. aqui. Guarda um pouquinho pra colocar por cima depois que fica mara. Colocar nossa carne. Tem um pegadorzinho aqui também, né? Chique. Você vai espalhando assim. Pode caprichar. Na hora de você enrolar, pode ser que caia um pouquinho dos lados, certo? Se cair dos lados, você recolhe e usa de tira gosto. Aí o povo já vai ficar babando e vai dizer, pô, tá bom mesmo esse recheio, eu quero comer. E aí você já faz aquela linha da degustação, né? Nosso cheirinho verde também. O cheirinho verde eu vou pegar aqui com a mão. Pra dar aquela... Aquele frescor, né? Que a gente sempre gosta de um cheirinho verde. E aí, ó, gente, na hora de enrolar essa massa, é daquele jeitinho de enrolar rocambole mesmo. Você vai pegando aqui, ó, com a ajuda do próprio Plástico Filme. Olha, Sandroca, ela tá dançando. Você segura pra mim, por favor. Aí. Aí você vai enrolando. A manteiga vai ajudar que ela não grude, tá vendo? É muito recheio. É muito recheio, né, Sandroca? A gente botou muito capricho. Tartura, né? Tartura. Vou te dar a assadeira também. Tá. Aí você pode enrolar aqui, se você quiser. Aí você dá aquela ajeitada, que o plástico também já te ajuda nisso, tá, gente? Dá aquela ajeitada no seu rocambole. Fica, tá vendo? Fica bem lisinho, bem bacana. Você daqui, se você quiser, você pode levar ele pra geladeira, que ele vai firmar ainda mais. Você já deixa com esse plástico mesmo, você pode levar pra geladeira. mas a gente hoje vai fazer o seguinte. Posso abrir nessa assadeira mesmo, Sandroca? Pode, tem essa aqui, ó. Tem essa aí? Ó. Tá. Você quer deixar aí mesmo? Acho que eu quero deixar aqui mesmo. Gente, eu vou deixar. É. Eu botei muito recheio, não foi, Sandroca? Foi. Eu quero esticar ele pra lá um pouquinho, ó. Tá. Isso. Depois a gente ajeita aqui, ó. Tá. Porque o ideal, como eu falei pra vocês, gente, é você, depois de fazer isso, você levar pra geladeira pra dar mais uma firmadinha, que aí não vai acontecer isso que tá acontecendo aqui agora, dele abrir um pouco a massa, mas depois é só a gente ajeitar aqui. Lindo. E você sabe, né? A comida brasileira é assim. Não tem como fazer uma comida brasileira muito mignon. Tem que ser um negócio de fartura mesmo, sustância. Aqui a gente vai colocar o nosso rejinho ralado por cima. Ah, se você quiser, você pode colocar a farinhazinha de rosca também. Eu sempre faço isso, ó. Você passa ela, bonitinho. Isso vai ser na hora que você for assar. Se você for colocar na geladeira, como eu sugeri, você não precisa colocar antes, só na hora de assar. Porque aí vai dar aquela torradinha gostosa. Põe o queijinho ralado, a mussarela, por cima. porque vamos combinar que é aipim com queijo, mandioca, né? Aipim é coisa de baiano, como eu que falo aipim. Mandioca com queijo é tudo de bom. Aqui, ó. Põe o seu queijinho, o queijo que você escolher, e aqui ele vai para o forno. Mas, a gente tem um aqui no forno, já dando a gratinadinha. Se quiser dar uma olhadinha aqui, ó, ele está aqui no forno dando a gratinadinha gostosa. O cheirinho do queijo já está convidando para comer, mas eu vou fazer um molhinho branco, porque a nossa sugestão é você fazer com um molhinho branco para, né, obviamente, a gente fazer a coisa ficar mais suculenta ainda, como se já não bastasse o excesso de recheio, ainda tem molho. Tem molho. Vamos dar os ingredientes do molho? Para fazer o molho branco, você vai precisar de meia xícara de chá de bacon em cubinhos, uma xícara, uma caixinha de creme de leite, meia xícara de chá de queijo mussarela ralado e uma colher de sopa de azeite. Esses são os ingredientes. Esses ingredientes, a gente escolheu esse molho bem simples, mas com gostinho assim, lembrando aquele torrezinho lá de Minas, a gente colocou um bacon para ficar bem gostoso. Deixa eu baixar aqui um pouquinho esse fogo aqui. Vamos lá. Aqui, ó, esse bacon, você está vendo que esse bacon é um bacon com pouca gordura, porque eu não quero muita gordura, eu não quero aquela parte branca do bacon, aquele tocinho. Eu quero só essa parte mesmo suculenta e a gordura vai ser com azeite de oliva, porque a gente já tem carne seca lá, eu não quero que a gordura do bacon tire o sabor da carne seca. Então, aí a gente escolheu esse bacon bem carnudinho para poder ficar bem gostoso e com muita gordura para não roubar o sabor. Ele vai dar aqui uma fritadinha rápida. Já está fritando, está vendo? Já está ficando com gostinho mineiro. Eu amo bacon, gente. Para mim, bacon, como dizem, bacon é vida. Bacon salva tudo. Eu adoro, adoro fazer. E esse molho branco é super simples, como é a parte da carne, não precisa derreter muito. Ele deu aqui um sustinho, a gente já pode colocar o creme de leite. Está vendo aqui? Já vou pôr o creme de leite. É um molho branco bem simples, não tem amido nesse molho branco. que esse é aquele molho para não te dar trabalho. É um molho para você enriquecer seu prato, deixar ele mais gostoso, mais saboroso, mais bonito e não te dar muito trabalho. Aqui você dá aquela mexidinha. O cheirinho está bom, não está? O cheirinho está massa. E outra coisa, o azeite ajuda ele a ficar brilhante. Está vendo aqui? Ele é amarelinho, brilhante. Deixa esse creme de leite esquentar um pouquinho só para a gente jogar a mussarela, que a mussarela vai justamente fazer o papel do amido, porque como ele vai derreter, ele vai, obviamente, dar aquela engrossadinha, ajudar no puxa-puxa. Olha, começou aqui, a gente já pode jogar a mussarela. Deixa para jogar a mussarela só quando você tiver certeza que ela vai derreter, tá bom, gente? Não joga fria, não, porque senão demora mais ainda. Eu estou vendo gente ali, viu, passando a mão na barriga, mas daqui a pouco ela vem experimentar, mas não vou contar agora, só vou contar depois. Mas ela já está salivando que nem eu. Olha aqui, nossa mussarela já derreteu. Olha que beleza. Vamos começar a montar o prato, Sandroca? Mas antes, eu quero chamar uma pessoa muito especial que vai visitar a gente hoje, que é Margarete. que bom te conhecer pessoalmente. Oh, Magá, prazer. Meu amor, estou te abraçando assim com a mãozinha por causa de que está tudo sujo, não quero sujar seu belíssimo visual. Imagina. Que bom que você veio, Magá, está querendo experimentar isso aqui? Nossa, estou morrendo de vontade, o cheiro está maravilhoso. É, né? Maravilhoso. Quer dizer que você saiu de a gente nas redes sociais, né? Sigo, sigo, sempre acompanho o programa, já fiz receita sua também que deu super certo. Você fez o que? O frango com quiabo. Foi? Eu particularmente não gosto da baba do quiabo e dá certo mesmo a dica que você falou. Foi super legal. Super legal. E eu soube que Margarete cozinha muito também, viu? Ó, a Sandroca já tirou aqui, deixa eu parecer, porque você cozinha muito. Imagina, que isso? Está ótimo. Está ótimo? Com certeza. Então vamos lá. Sabe que eu vou pegar um outro aqui, ó? Para te servir, Magá, sei que você faz também um negócio de um bolo confeitado, Eu arrisco, né? Estou aprendendo. Arrisca, né? Estou aprendendo. Ó, eu estou tão feliz que você está aqui que eu desmantelou o negócio de fogo. Não tem problema. Nem vou. E não, a gente vai comer mesmo, né? Não tem problema nenhum. Eu seguro para você. Vem aí, Sandroca, por favor, que ele está correndo de mim. É. Agora vai. E eu vou colocar para você, Vem, Magá, esse molho que a gente acabou de fazer, você viu, né? Ah, tá ótimo. Pega ele aqui, Sandroca. Pera de segurar para você. Aqui, vem. Você é da onde, Magá? Eu sou da Vila Prudente. Você é da Vila Prudente? Isso. Ah, então me fala aí, você, você sempre vê a TV Gazeta, né? Que você me falou. Sempre, eu acompanho há muitos anos. Na realidade, desde quando eu era criança, eu acompanhava, porque minha mãe também assistia. Ah, que bom. Sua sogra também assiste que está ali, e os gêmeos também. Os gêmeos comeram o quiabo que eu soube. É, comeram. O fraco com o quiabo e amaram. Foi aprovado mesmo. Eu fiquei muito feliz, gente. Muito feliz, porque às vezes criança faz um nhaca para quiabo, né? E você vê que sem baba, sem nada. Magá, você é minha convidada de honra. Então eu quero que, por favor, você coloque o molhinho, porque eu sei, gente, ela cozinha, ela me mostrou as fotos. Imagina! E hoje ela é minha assistente aqui, Chiquérrima. Eu vou ficar aqui, olha só. Coloco em cima? Onde você quiser, minha filha. A cozinha agora é sua. Vamos lá ver em cima, né? Que fica turbinado. Chiquérrima. Toque especial agora de Magá. Magá, no dia que eu precisar faltar. Turbinado. Eu vou te chamar para ver o que fizer no lugar. Porque, Sandro, você precisa ver o bolo que ela fez, que ela me mostrou umas fotos, umas pérolas assim por cima. Pronto. Que tarde. Eu vou te dar se está mais bonitinho. Agora é o seguinte, você vai experimentar primeiro. Vou ficar te olhando aqui. Ah, com certeza está maravilhoso. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Gente, Magá foi lá nas redes sociais da gente, Cozinha Amiga, lá no Instagram. Falou, eu quero ir lá comer junto com vocês. Então, você pode fazer isso também. Pode ir comer, não vai, Magá. Não precisa esperar não. Eu estou aqui falando para você comer, meu filho. Aí, você pode fazer isso também. Vai lá no Face, vai lá no Instagram. Põe lá, arroba Cozinha Amiga. Você vai lá e diz assim, ah, eu quero experimentar. Pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, do chefe da sua preferência. Magá escolheu a melhor, que sou eu. Mentira. Tu, Vivi, Dalvinha e Gabi, eu amo todos. E ela disse que quer vir nos outros também. Eu falei, venha mesmo que eles são corretas. Está uma delícia. Está gostosa. Então, deixa eu experimentar. Muito obrigada. Você que tivesse o contrário para você ver o negócio. Já pensou? Sei que tivesse. nem corre esse risco. Tenho certeza. Muito obrigada. Eu vou experimentar também para ver se você está falando a verdade. Muito bom. Está bom mesmo. Mas sabe o que foi? Foi seu toque de chefe que você botou por cima. Pequeno detalhe. Pequeno detalhe, né, Magá? Então, quero que você mande um beijo para os seus gêmeos que estão ali. Sua sogra maravilhosa, seu marido. Um beijo para os meus filhos, para a minha sogra, para as minhas amigas, meus familiares. E com certeza isso aqui está maravilhoso. Se vocês puderem vir, entre em contato, que vale a pena, viu? Estou dizendo, minha filha. Magá é Magá. Um beijo para você, meu amor. Obrigada. Por ter vindo. Toda quarta-feira que vem, toda quarta-feira estou aqui. Quarta-feira que vem estarei também. Magá estará acompanhando a gente de lá, experimentando também, para que nem Magá. Então, venha conhecer a gente e de segunda a sexta a gente está por aqui sempre 1h30 na TV Gazeta. Obrigada. Vamos comer, Magá? Vamos. Pode, com certeza. Com certeza.